Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia ouviu hoje o pai do menino André, de 6 anos, que morreu depois de cair em um bueiro no Amazonino Mendes, zona leste da capital. A suspeita de negligência por parte da família. O depoimento foi na delegacia que apura crimes contra crianças e adolescentes e durou quase uma hora. Na saída, Davidson Pereira, que criou o menino de 6 anos, preferiu não dar entrevista. Mas o advogado falou sobre o depoimento. Ele já afirmou que a criança, num descuido, a criança correu atrás de uma bola e caiu no bueiro. Ele não viu porque ele estava atrás de pegar um balde, ele estava lavando a calçada. A polícia investiga se houve ou não negligência por parte da família no domingo, quando o menino caiu no bueiro. Tem razão de que essa criança estava jogando bola na rua, com chovendo e próximo a um bueiro. E o questionamento que surge, essa criança tinha o necessário discernimento para estar ali no bueiro, próximo, sem a supervisão de um adulto. Então isso tudo deve ser avaliado. A polícia também quer saber em que circunstâncias essa adoção aconteceu, como o pai pegou a criança para criar, se foi legal ou não. E ele pode ser responsabilizado também por isso. Então isso aí também pode surgir, pode ficar evidente de que houve uma adoção ilegal. O advogado não deu detalhes sobre a adoção. Essa mãe não era encontrada. Então ele, quando quis registrar a criança, não conseguia. E não conseguia encontrar. É tanto que agora ela foi encontrada. E inclusive já foi feito o registro ontem e já foi apresentada aqui na delegacia. André Pereira, de seis anos, é filho biológico de uma mulher conhecida como Dinamarca. No dia do parto, ela teria recebido ajuda de Davidson Pereira, que pegou o menino para criar. Ela é moradora de rua, vive nessa área da cidade, mas tem sido acompanhada pela equipe de assistência social dessa unidade, no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus. O corpo de André continua no Instituto Médico Legal. Só deve ser liberado para o enterro depois do resultado do exame de DNA, que a mãe biológica fez. A previsão é para daqui a duas semanas. A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado ações de prevenção e orientação ao combate do câncer bucal. A atividade vai ser paralela à campanha da gripe. Equipes da Gerência de Saúde Bucal vão realizar exames em pessoas com 60 anos de idade ou mais. Os serviços serão oferecidos nas unidades básicas de saúde, unidades móveis, odontológicas e policlínicas, até o dia 20 de maio. E hoje, pela manhã, o Tribunal Regional do Amazonas entregou certidões negativas aos municípios do Amazonas e Roraima, que quitaram as dívidas com ex-servidores. Foi no encerramento da segunda semana regional de conciliação de precatórios. A cerimônia reuniu a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, prefeitos, assessores, parlamentares e o governador José Melo, além de representantes das prefeituras e de entidades, como a Fundação de Medicina Tropical, que receberam as certidões. Todos que foram agraciados estão com seus precatórios atualizados, quitados. Nós não temos mais no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região nenhum problema com precatórios. Todos estão absolutamente atualizados. Manaciri e Tefé estão entre os municípios que pagaram as dívidas. Hoje, Tefé recebe a certidão negativa de débito dos precatórios. Isso quer dizer que Tefé hoje está quitte. Nosso município foram seis precatórios que foram pagos. A avaliação dos meus procuradores, dos advogados, chega a quase R$ 400 mil, R$ 300 mil, R$ 400 mil. Os precatórios são títulos a serem pagos pelo poder público, resultados de ações vencidas pelos trabalhadores na justiça. É relativo ao crédito dos empregados que foram dispensados pelo poder público e ficaram anos sem receber seus créditos. Esses precatórios de natureza alimentar são referentes às pensões, salários, aposentadorias e indenizações por morte e invalidez. Do ano passado para cá, foram pagos 745 precatórios, ou seja, mais de R$ 30 milhões injetados na economia. Ainda durante o evento, o governador do Amazonas, José Melo, foi condecorado pelos serviços prestados ao Estado. Ele recebeu uma medalha da Ordem do Mérito. E eu quero dizer que, naturalmente, isso não deve refletir o governador, a pessoa do governador. Deve refletir o trabalho do governo, que inclui meus assessores, meus auxiliares, meus companheiros de trabalho. A cerimônia foi realizada no auditório do Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª região, no centro de Manaus. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação. Boa noite, Marcela. A eleição para a escolha do novo presidente, vice e corregedor do Tribunal de Justiça do Amazonas será na próxima terça-feira, no auditório do Tribunal. Os eleitos ficarão nos cargos por dois anos. Atualmente, quem preside a corte é a desembargadora Graça Figueiredo. E a Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar um possível crime de abandono de incapazes no caso do menino André, de 6 anos de idade, que morreu ao cair no bueiro no último domingo, na zona leste de Manaus. A titulada da delegacia especializada em crimes contra criança e adolescente informou que o quadrasto do menino foi ouvido nesta sexta-feira para esclarecer o fato. Essas e outras notícias você confere na sua edição impressa do Jornal Amazonas em tempo deste sábado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo. Música 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 Música